Bom, lançamos pela manhã a campanha pelo Instituto que a dona Michele Bolsonaro participou durante o final de semana de um lançamento, enfim, do Culinária Social, o Instituto Culinária Social, fizemos uma campanha aqui ao longo da manhã para arrecadarmos 28 mil reais para a compra de alguns utensílios, alguns equipamentos para um projeto que atende pessoas carentes da cidade estrutural no DF. Batemos a meta por volta de 10h45 da manhã e olha o que eu acabei de receber. Preocupada, a dona Michele Bolsonaro mandou um vídeo, um agradecimento à audiência da Urivedo Brasil que eu quero compartilhar com você. A gente está aqui, Michele Bolsonaro, passando aqui para te agradecer e a todos os ouvintes que participaram na campanha que você lançou para ajudar esse projeto transformador que é o Cozinha Social ali no Estrutural, aqui no Distrito Federal. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que abençoe a todos que plantaram essa semente nesse projeto que vai transformar vidas. Um projeto que leva o alimento espiritual e físico, um projeto que vai capacitar as pessoas mais vulneráveis a terem autonomia financeira e transformar suas vidas. Que Deus os abençoe. Muito obrigada por esse coração solidário. Estamos indo agora participar do sepultamento da mãezinha do nosso querido presidente Valdemar. Que vocês estejam em oração por ele e por sua família. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Beijos. Aí, dona Michele Bolsonaro, dona Michele, muito obrigado. E eu desejo que seja a primeira campanha de muitas que a Urivedo vai fazer diante da tua luta, né, dona Michele? A gente sabe do tamanho da tua luta por essas causas, causas especiais. E o Instituto Culinária Social, a Ada da Silva, já contei essa história e reforço. Há mais de 20 anos, vem se dedicando a trabalhos sociais, capacitando pessoas carentes na área da gastronomia e oferecendo suporte alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Atualmente, o Instituto Culinária Social atua em três projetos principais. O Capacitando Vidas, que é um projeto de capacitação profissional em gastronomia, oferecido gratuitamente a mulheres e homens carentes, dando-lhes, então, a oportunidade de conquistar dignidade laboral e autonomia financeira. A segunda parte deste projeto é a Galinhada do Amor, a distribuição de refeições para pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis, proporcionando alívio àqueles que passam fome. E a terceira parte do projeto, que é a cesta básica solidária, com a distribuição de cestas básicas para famílias carentes. Recentemente, o Instituto recebeu um novo espaço na cidade estrutural, no Distrito Federal, onde, então, serão oferecidos nove cursos de capacitação em gastronomia e serão produzidas, então, as refeições da Galinhada do Amor. Estava faltando hoje de manhã equipamentos, estavam faltando equipamentos, utensílios, e aí a gente precisava arrecadar 28 mil reais. E não é que a nossa audiência maravilhosa fez com que a gente pudesse arrecadar esse valor antes das 11 da manhã? E está aí o agradecimento da dona Michele Bolsonaro, num momento muito especial para nós, no início de uma parceria que, certamente, vai fazer com que nós, da Uri Verde, sejamos instrumentos, a partir de você, com a sua contribuição, para essas causas tão nobres, encabeçadas e lideradas pela dona Michele Bolsonaro. Motivo de muita alegria para nós por aqui, podem ter certeza disso. É só o primeiro passo, certamente virão tantas outras campanhas por aí.